Fala galera do Youtube, quem fala aqui é o Manoli Edson com mais um vídeo, gente espera aí um pouquinho que eu tô achando que tá meio escuro isso aqui Tá meio escuro aqui, calma aí, espera um pouquinho É, não adiantou de nada Mas quem fala aqui é o Manoli Edson com mais um vídeo no canal, gente hoje eu vou trazer pra vocês Pessoas que parecem com desenhos animados E aqui eu vou tá trazendo pra você, vou tá mostrando as fotos E vou tá falando qual foi a minha reação a ver essa foto Se eu ri, se eu gostei, se eu achei estranho Mas é isso gente, então já deixa um like no canal, se inscreva no canal pra poder ajudar o Manoli Edson aqui A chegar a 300 inscritos no canal E bora pro primeiro, pra primeira pessoa que eu vou mostrar aqui E falando pra vocês que eu vou mostrar a pessoa e vou mostrar o desenho do lado Não vou mostrar só a pessoa não Então é isso gente, bora pro vídeo É isso aí, bora lá A primeira comparação que eu vou mostrar aqui é daquele vizinho dos Simpsons Aquele vizinho do Homer Aquele cara lá, o nome dele é Nufrid É Nufrid, se eu esqueci o nome dele, eu acho que o nome dele é Nufrid É isso aí mesmo E vai tá aparecendo aí na tela pra vocês aí a comparação desse cara aí Mano, e minha... Mano, vai tá passando aí pra vocês verem Mano, é... Eu fiquei sem reação, tipo assim, eu vi, me deu vontade de rir Eu mesmo que eu falei, caraca, mané É muito igual E tava escrito lá que o cara fez exatamente de propósito O cara fez porque ele queria parecer mesmo o vizinho do Homer Simpson Ele fez de propósito Ele não fez, tipo assim, ele não foi... É... tipo assim, não foi uma coincidência não Foi tipo assim, porque ele queria mesmo ficar parecido Porque ele é fã dos Simpsons e ele queria ficar parecido Segunda aqui é a Miley Cyrus Que pra quem não sabe o que é a Miley Cyrus é aquela atriz que fez Hannah Montana na Disney E agora continua sendo cantora É uma cantora muito talentosa, bem famosa Gosto muito do trabalho dela E vai tá aí na tela a comparação dela com um desenho animado bem antigo aí Vai tá aparecendo aí na tela pra vocês verem E minha reação, mano, foi que eu rastei o bico Eu ri pra caramba Não dá pra poder mostrar minha reação aqui Mas eu ri muito, mano A segunda foi a que eu achei mais fofo Que é a da Boo Pra quem não sabe quem é a Boo É aquela garotinha do desenho Monstros S.A. Pra quem não sabe o que é Monstros S.A. Você não teve infância, entendeu? Se você tem a minha idade, 15 anos Você não teve infância se você não assistiu Monstros S.A. Então vai tá aparecendo pra vocês aí Só a comparação da garota Só a comparação da Boo Aí pra vocês verem na tela E mano, eu vi, eu achei fofo, mano Eu achei fofo, eu não ri Eu achei muito parecido Eu fiquei muito espantado Porque parecia que eles pegaram E desenharam o desenho na forma de pessoa Porque ficou muito parecido mesmo Ficou muito parecido Ainda mais porque na foto ela tá abraçando Eu só não me engano Ela tá abraçando um bicho de pelúcia Que é o Mike Mano, mano O segundo que eu ri pra caraca mesmo Eu ri mesmo, eu ri muito Foi o do Ratatouille, mano Compararam o criador do Facebook Com o Ratatouille Com aquele personagem do Ratatouille Caraca, mano Eu achei muito engraçado E também tem outro cara Que é completamente parecido Só que eu não sei se eu vou deixar na tela Se caso eu pensar na hora de editar o vídeo Eu vou deixar aí na tela pra vocês Se caso não, tá tranquilo Bora pro próximo O segundo é o Eric Cashman Pra quem não sabe quem é o Eric Cashman É um personagem de desenho animado Chamado South Park Esse desenho, né É pra adultos Já tem várias temporadas É um desenho que ficou muito famoso Entre o Brasil, entre os Estados Unidos Entre vários países E também é um desenho muito falado E muito criticado por alguns Por alguns telespectadores Porque tem alguns tipos de piadas Que não são adequadas Adequadas pra pessoas assim, tá ligado? Porque é muito pesado Nem tão pesado Pesado Mas tipo assim, tem coisas que são pesadas E vai tá aí na tela pra vocês aí A foto da comparação do garoto Com o Eric Cashman Eu sei que é parecido E eu sei que foi proposital Porque esse garoto Ele apareceu no episódio Que eles mostravam Como seriam os personagens Se eles fossem pessoas reais Então eu sei que esse cara Esse garoto aí É sim proposital Porque o diretor pegou ele Porque ele viu que ele era parecido Com o Eric E falou Bora botar ele nesse episódio Bora pro próximo O mais simples O que eu achei menos parecido Foi a da Dora Aventureira Só tá a foto da garota Que tá com a roupa igual da Dora E a mochila igual E tá a Dora do lado Só isso O menino tom eu não achei muito parecido Eu achei legal Mas não achei muito parecido Porque é fácil fazer isso Com qualquer uma criança Só pegar a criança E botar a mesma roupa da Dora E ela vai ficar parecida Mano O apresentador americano Comparado ao cabeça de batata Do desenho Tower Story Mano Na moral Mano Foi O que eu ri Mais ainda Mano Tipo assim Eu fiquei olhando assim Não tem como olhar Sem rir mano Tipo assim Fica sério Experimenta Fica sério Eu vou estar passando aí na tela pra você Experimenta Ficar sério Sem olhar Quer dizer Ficar sério Olhando pra essa foto Experimenta aí Vocês que são inscritos no canal Experimenta Experimenta Ficar olhando Mas vai estar passando aí na tela Pra vocês verem E aí Vocês conseguiram Ficar olhando sem rir Vocês conseguiram A próxima aqui É aquela vovózinha Do Looney Tunes É Aquela vovózinha Do desenho Baby Looney Tunes E dos Looney Tunes Em si Vai estar passando aí na tela Pra vocês aí A foto dela Eu achei bem parecido Achei bem legal E é isso gente Esse foi o vídeo Se vocês acharam do vídeo Deixa bastante like Pra poder ajudar o Mano Lee Edson aqui É isso gente Pra quem não for inscrito Se inscreve no canal Que vai ser muito bem vindo aí Pra poder ver novos vídeos Meus aqui Eu tô postando vídeo mais No meu canal secundário Que é sobre famosos Se vocês quiserem dar uma passada lá O nome do canal É Fatos News Eu vou estar deixando Na descrição do vídeo Pra vocês entrarem lá Eu vou deixar o link Na descrição do vídeo É isso aí Valeu Até o próximo vídeo Quem fala que é o Lee Edson Deixem like aí Pra poder ajudar Eu trazer mais vídeos Pra vocês É Vejam o meu vídeo anterior É isso aí Que eu achei Que ficou bem legal É isso aí gente Bora pro próximo vídeo Próximo vídeo não é Próximo vídeo é só depois Mas é isso gente Esse foi o vídeo Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Pra caraca É isso aí Se vocês gostaram Arrebentam o like Valeu